Fala pessoal, beleza? Professor Cadu aqui. Vamos a mais um vídeo desse curso de Direito Tributário. Agora o vídeo é mais um imposto de competência municipal, ou seja, mais um daqueles impostos que a Constituição diz, ei município, você pode instituir esse imposto, que é o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, também chamado e conhecido por ITBI. Então anota aí, ITBI. Temos para as competências municipais o IPTU e a CSU ITBI. O artigo 156 da Constituição Federal diz que compete aos municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como acessão de direitos à sua aquisição. Então lembra que a gente precisa encontrar nas leis complementares as regras gerais sobre determinado imposto? Então, aqui no caso, o fato gerador do ITBI está previsto aqui na própria Constituição e não é adequado ir lá no CTN e encontrar o fato gerador do ITBI. Ora, então olha só, fato gerador do ITBI, portanto, caracteriza-se pela transmissão de um bem imóvel. Então assim, ó, é muito importante você saber a diferença entre o ITCMD, que é um imposto estadual de transmissão, causa-morte e doação, e o ITBI, que é um imposto municipal, que também é de transmissão. Só que enquanto o ITCMD, ele é de qualquer tipo de bem, seja móvel ou imóvel, o ITBI é só relativo à transmissão de bem imóvel. Então, primeira característica importantíssima sobre o ITBI é, ele ocorre em função da transmissão de um bem imóvel. Pode ser que ao invés de ser uma transmissão, essa transmissão seja uma sessão de direitos de aquisição, mas também sobre bem imóvel. Então, tem como a sessão de direitos à sua aquisição. Então assim, alguém quer adquirir um imóvel, e aí ao invés de adquirir o imóvel, adquire, cede o direito dessa aquisição. Olha só, todos esses negócios jurídicos que ocorrem envolvendo o imóvel, não estão previstos aqui nessa aula de direito tributário sobre o ITBI. Agora, quando você estuda a legislação tributária municipal específica, você vai ver lá todos os dispositivos que geralmente a gente encontra no direito civil também, os negócios jurídicos que envolvem o imóvel e que são fatos geradores do ITBI. Então, a lei municipal vai dizer quais são os tipos de sessão de direito, quais são os tipos de transmissão que serão objeto do ITBI. Aqui é, fatirador de um modo geral do ITBI é a transmissão de bem imóvel ou a sessão de direitos de aquisição. Beleza. Outra característica importantíssima do fatirador do ITBI, trata-se de um ato oneroso, que se diferencia também do ITCMD. O ITCMD é um ato gratuito, ou vai ser feito por causa da morte, então alguém recebeu uma herança, é gratuito, recebeu a herança, ou então doação, então recebeu a doação, é gratuito. Agora, o ITBI não, o ITBI é quando a transmissão é onerosa. A qualquer título, por um ato oneroso. O ITBI também ocorre nessa transmissão, nessa sessão, nesse ato, entre vivos, que o diferencia também do ITCMD, que é causa-morte. Então, é feito entre vivos. E também a transmissão de um bem imóvel, ou então de direitos reais sobre um bem imóvel, também será fato gerador do ITBI, exceto os de garantia. Ou seja, a hipoteca não está fora do rol de fato gerador do ITBI. Bom, em relação aos princípios constitucionais da legalidade, anterioridade e noventena, nós não encontramos nenhum dispositivo constitucional que excepcione o ITBI. Portanto, ele se submete ao princípio da legalidade, anterioridade e noventena. E agora, alguns outros dispositivos constitucionais sobre o ITBI. Então, por exemplo, toda vez que a Constituição prevê uma não incidência, uma isenção ou não possibilidade de cobrança de algum tributo sobre alguma coisa, trata-se de uma imunidade, porque é a própria Constituição que está trazendo essa dispensa. E aqui nós temos, no parágrafo 2º do artigo 156, que o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, não incidirá... Ah, então a gente está falando sobre uma imunidade. Então, imunidade relativa ao ITBI. Qual é a situação prevista aqui na Constituição em que não incidirá o ITBI? Sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, aqui é uma coisa, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, até aqui, o que o constituinte está dizendo é será imune a transmissão de um bem imóvel por ato oneroso entre vivos quando essa transmissão for decorrente de uma incorporação ao patrimônio de uma pessoa jurídica. Então, o exemplo clássico é aquele em que eu resolvo montar uma sociedade e aí lá eu preciso incorporar no capital social daquela sociedade 100 mil, que é o valor que eu me dispus como sócio a incorporar no capital social. E aí eu não tenho esse dinheiro, mas eu tenho um imóvel que vale 100 mil. E aí eu vou fazer isso por meio do imóvel, que é interessante para a sociedade também. E aí esse imóvel vai deixar de ser meu, eu sou o proprietário do imóvel, eu vou transmitir esse bem imóvel à sociedade. Quem será o dono desse imóvel agora? Será a sociedade. Eu serei dono de 100 mil do capital social, o imóvel não mais será meu. Então, eu fiz uma incorporação de um patrimônio a uma pessoa jurídica na realização do capital. Então, sobre essa transmissão, não haverá incidência do ITBI por previsão de imunidade constitucional. Ok? Beleza. Além disso, quando eu participo de operações societárias, de fusão, incorporação, cisão, ou até mesmo extinção da pessoa jurídica, ou seja, a chamada desincorporação, então o imóvel que estava na sociedade, na extinção da pessoa jurídica, volta para outra pessoa. Em todas essas operações societárias, também não serão sujeitas de ITBI. Então, uma determinada sociedade que adquire a outra, absorve a outra por meio de uma incorporação, e aí essa outra sociedade tem um monte de imóvel. Essa sociedade foi incorporada, vai deixar de existir, e esse imóvel vai passar a pertencer à sociedade incorporadora. Então, não incide ITBI sobre essa transmissão. Caso uma lei municipal preveja a incidência do ITBI nessas situações, não poderá ser considerada essa lei inconstitucional. Beleza. Continuando a leitura aqui desse inciso 1, que é importante essa parte final também, que diz assim, O que o constituinte está dizendo é o seguinte, a regra é casos como esse, de transmissão do imóvel para uma pessoa jurídica, não incide ITBI. No entanto, se essa pessoa jurídica for uma pessoa jurídica que pratique, tenha como atividade preponderante a aquisição para compra e venda de bens imóveis, ou seja, as imobiliárias, ou até mesmo a locação de bens imóveis ou de arrendamento mercantil de bens imóveis, nesse caso não será considerada a imunidade do ITBI, não. Nesse caso, será devido o ITBI. Então, aqui, qual que é a grande sacada aqui? É você saber que é atividade preponderante, porque eu posso ser imobiliária, e geralmente uma imobiliária tem como atividade preponderante a compra e venda de um bens imóveis, então não tem muita dúvida. No entanto, pode ser que seja uma pessoa jurídica que exerça várias outras atividades e tenha também lá no meio compra e venda de bens imóveis. O CTN até traz ali os dispositivos que vêm a ser considerados atividade preponderante, tá? Mas aqui, para o nosso escopo, eu não achei tão relevante trazer. O que você precisa saber para a prova de direito tributário é isso, que a imunidade e qual o caso em que não vai ser imune quando houver esse tipo de transação praticada com pessoa jurídica que tem atividade preponderante a compra e venda ou locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. Outro detalhe importantíssimo e constitucional é o fato de que a qual município deve ser pago o ITBI? É o município da situação do bem. Ah, então se eu resolver fazer uma escritura em outro município, não tem problema. De qualquer maneira que você faça uma escritura em outro município, vai ter que fazer o registro no registro de imóveis daquele município e o ITBI vai ser devido ao município do bem. Porque, assim, não tem discussão em relação a isso. O imóvel está parado lá. É imóvel. Então, assim, eu determino onde esse imóvel está localizado e aí incidir o ITBI vai ser relativa ao imóvel, compete ao município da situação do bem. E aí, o que acontece? A gente tem visto em todos os impostos, os dispositivos da lei complementar que tratam sobre o fatirador basical e contribuinte dos impostos. O CTN, ele não é muito bom para isso porque o seu artigo, ele, na verdade, quando ele foi feito, ele foi feito numa época em que só havia lá um imposto de transmissão de bens imóveis em todos os casos. Tanto nos casos a título gratuito como a título oneroso. Então, era tudo para o Estado. E aí, depois da Constituição de 88, houve essa repartição. De maneira que a transmissão por ato oneroso de bem imóvel passou a ser de competência do município e do ITBI. Então, olha só, o CTN previa o imposto de transmissão de bens imóveis e aí era um único imposto estadual. E agora nós temos essas duas previsões. E é importantíssimo que você conheça essas diferenciações entre o CCMD e o ITBI. No entanto, a gente pode ainda aprender alguns outros detalhes sobre o ITBI, que a gente retira do CTN no que tange a transmissão que pode ser aplicável ao ITBI. Na verdade, o 36 parágrafo único só trouxe a possibilidade de não ser aplicável ou ser incidente. O ITBI não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes do bens ou direitos adquiridos na forma do inciso 1 em decorrência da sua desincorporação do patrimônio. Então, a gente acabou de ver que a incorporação ao patrimônio não é devido ao ITBI por imunidade constitucional. E aí a desincorporação, ou seja, o bem imóvel vai sair do patrimônio da pessoa jurídica e vai voltar para quem era o dono. Nessa desincorporação também não será devido ao ITBI. Só que agora não é uma previsão constitucional, e sim no CTN. Temos uma outra imunidade constitucional relativa ao ITBI, que é o seguinte. Artigo 154, parágrafo 5º da Constituição Federal. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, toda vez que um imóvel for desapropriado para fins de reforma agrária e vai ser caracterizada ali a transmissão desse imóvel, não vai ser devido a nenhum tipo de cobrança de imposto, nem federal, nem estadual, nem municipal. E, portanto, o ITBI acaba sendo, acaba entrando nessa brincadeira aqui de ser isento, de não ser devido a cobrança, de ser, na verdade, uma imunidade pela reforma agrária. Então, lá do CTN a gente retira também o contribuinte do ITBI. Porque a gente não tem uma lei específica sobre o ITBI, o que a gente encontra, na verdade, são as legislações específicas em cada município. Mas aqui a gente está vendo as regras gerais do ITBI, então o contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação, como dispuseram a lei. Geralmente, a legislação municipal vai dizer quem é o contribuinte do imposto. Aqui, no CTN, que é a regra geral, é qualquer das partes. Beleza, e aí o legislador municipal vai instituir uma lei e vai dizer lá, ah, o contribuinte do imposto numa compra e venda, o contribuinte do ITBI vai ser o comprador. E, geralmente, é assim na maioria das legislações. No entanto, veja, o CTN deixou em aberto. Então, caso uma legislação tributária municipal queira dizer assim, ó, quem vai ser o contribuinte do ITBI é o vendedor? Pode prever, não tem problema nenhum, é qualquer das partes. A lei vai dizer, geralmente, é o comprador, mas pode ser qualquer um dos dois, tá? E aí tem uma série, como eu já disse, uma série de negócios jurídicos que podem ser abrangidos pelo ITBI. E em cada um desses negócios, a gente encontra lá um rol de o negócio jurídico específico previsto na lei municipal e qual o contribuinte que vai ser específico daquele negócio que aconteceu. O artigo 38 do CTN vai determinar que a base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Então, assim, opa, encontrei uma semelhança aqui com o IPTU. A gente vê que a base de cálculo do IPTU é o valor venal. O que é valor venal? Valor de venda. No entanto, aqui no ITBI, como a transmissão efetivamente está acontecendo, geralmente é mais tranquilo de apurar ou de levantar ou de ver ali na própria escritura o valor de venda. Então, por isso que na prática, se cair na prova, na prática, o que acontece no dia a dia é que o valor venal do IPTU é uma coisa e o valor venal do ITBI é outra. Os municípios calculam diferente, ok? Beleza. Só que para efeito de prova, é assim, ó. Você não precisa afirmar categoricamente que é o mesmo. Não, mas você precisa saber que o IPTU é valor venal e o ITBI é valor venal também dos bens ou direitos adquiridos. Então, na prática, não precisa ser o mesmo, mas o nome valor venal é importante para efeito de cálculo. E o ITBI, diferentemente de muitos dos impostos que a gente tem visto que são lançados por homologação, o ITBI tem como característica, assim como o ITCMD, em muitos casos, obviamente que vai depender da legislação específica, né? Mas, em muitos casos, é um imposto por declaração. Você procura lá o fisco, dizendo lá as características da transmissão, e aí você dá todas as informações e ele vai fazer um lançamento para você, e aí você vai lá e paga. Então, é isso. Tá bom, pessoal? Então, em relação ao ITBI, o que a gente tinha para falar, é isso. Fica com Deus. Um abraço. Até a próxima. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.